Bom dia, bom dia e mais uma vez estamos aqui para levarmos até vocês a imagem que se vê nesta feita estamos aqui passando nos arredores da usina da usina viu, olha para mim da usina da usina da usina da usina da usina já trabalhei essa aqui viu, 30 anos aqui, mas nunca trabalhava as barracões do seu massílio não trabalhei mais nove anos nove anos seu massílio, qual foi engenho? engenho de mato, engenho de mato, não foi em Camaçari não, eu me lembro de tu em Camaçari agora é Camaçari é, não, Camaçari sempre foi Camaçari, gente do mato é outra coisa, Camaçari fazenda mesmo é Camaçari agora, olha, é ali era o que viu, da usina ali onde a gente está aqui vendo agora, que só é ruína agora ali é, não ali, eu estou mostrando para ali, ali é onde era a antiga usina ali né, o descarrego, as moendas era ali né, as moendas olha lá, a casa de cana, casa de cana ali a, do açúcar né, a fabricação, a fabricação, ali é a, a seção de torno né, a seção de torno, tornearia, a elétrica né, ali era a boeira, a oficina velha lá em cima, acabou-se né, a oficina velha lá em cima, agora só tem ruína só agora aqui era o laboratório, o ambulatório, o ambulatório, aqui era o ambu, o ambulatório né, o ambulatório, médico, aqui é onde o Zé Fermeiro trabalhou Assis né, Assis, Zé Enfermeiro, agora aqui eu vim tirar uma vez, uma frieira rapaz, criou uma frieira de bolha no meu pé, o Zé Enfermeiro, uma bio, me lasquei todinho viu, ele arrancava com o alicate que ele tinha, arrancava as bobulhas meu véi, eu gritava, vai perto de mim, cala a boca ele morreu foi, há muito tempo, olha, cala a boca e depois ele botava um líquido meu véi, que adia mais ainda viu, eita bicho carniceiro quem é que não tinha medo de vim, fazer enfermeiro e camunho, camunho, você lembra de camunho também? é, enfermeiro carniceiro, camunho, é, né, de aboatão, é, né, toda rua ali Ô Bil, vamos mandar um abraço aí para o pessoal, ali da oficina de Renato Renato, é, meu amigo Renato, quero mandar um abraço especial para o meu amigão que sempre viu meus vídeos Renato, também, mas aquele de hoje que falou com a gente que está ramelando tudo de graxa é, Tomás, né, Tomás, 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 Alô, Alô, Tomás Bil disse que você está fazendo um teste para entrar na boca de uma garrafa, Tomás ou é, parceiro, ou você está comprando uma bainha de gilete, já existe isso é, não, é, não, meu filho, o problema dele é porque ele casou, você faz dormir só, né ah, dormir casado, Bil? é, tem que ficar magro, né tem que ficar magro, né trabalhando muito tempo um abração a todos os guaxinins aí, meus amigos, mecânico, eletricista, borracheiro cadê, Bil, aquele menino, né o borracheiro, como é? Nido? Nido, Isai, Isai, irmão Isai, irmão Isai, irmão Vado, né Vado, Léo, Léo é, é isso aí continuando aqui com a filmagem, dali do outro lado nós estamos vendo a Chesfe Recife 2 e ali também, o que, Bil, a igreja onde tu te batizasse, é? é, não, é a igreja da Unzinha, né e tu te batizasse ali, foi aí? não, em São Bento aí, tu te batizasse aonde? lá em São Bento São Bento é onde? Vitória? é, é lá em Xaneguia ei, olha aqui lá em Xaneguia cadê Camila, ainda está aí na Unzinha? está lá, está carregando cana ali, ela morre lá cadê o seu Marcílio? o seu Marcílio está em casa cadê onde ele está carregando cana? lá em cima, a cana cortada lá ele entrou para carregar hoje? não sei lá, passou já ali tu conhece pelo rastro, né? é, a gente já carrega quando passava no dia é, não é? pronto, estamos vendo aí a antiga usina Bulhões ali a oficina, que a gente trabalhava ali direto é, a oficina aquele setor em que eu trabalhei mais de dez ali onde o seu Isaac foi chefe de tráfego não, o seu Isaac foi chefe da mecânica seu Ramiro Chico seu Chico seu Chico, pai de Fernando Mambulengo pai de Júnior pai de Júnior é, o pai de outro menino também que eu estou esquecido o nome mas, o seu Amaro Ribeiro era chefe de tráfego, não? chefe de tráfego mas do chefe do chefe qual foi o que você achou melhor aí na usina? viu? rapaz foi assim, seu amigo que você gostou muito dele eu gostei de todo ele, né? que todo ficou para mandar, né? e quem manda o cara não é essa mãe não, não, isso aí é mas tem um que você gosta mais é feito o filho aí às vezes o cara não quer demitir, né? rapaz o Amaro Ribeiro para mim foi um cara bom é, o Amaro Ribeiro eu também gosto muito do Amaro Ribeiro também quer dizer é um chefe bom não gosto ainda ele morreu, mas não deixei de gostar agora tem Paulinho Paulinho Ribeiro está lá em JB é o maior chefe lá Vitória e Santo Antão é o maior chefe, né? é, é do TI Paulinho é da inteligência, né? é da informática informática Paulinho, meu amigo Paulinho acabou comigo na mecânica ali foi mecânica aqui na Bulhão mas eu Paulinho Paulinho, João Mutuca, né? João Mutuca você lembra de João Mutuca também na mecânica? lembro que ele é mecânica de Combo agora, né? é, ele agora está com oficina ali em Santo Aleixo meu abraço a todos da oficina Santa Luzia ali em Santo Aleixo do João Mutuca mesmo na curva ali na Celpe de Santo Aleixo está ali o João Mutuca, né? também quero mandar um abraço para o filho de Seu Ramiro ali com a oficina na Vila Rica Luciano ali vizinho de Bil, né Bil? é, vizinho meu meu amigo Luciano Seu Ramiro é um grande mecânico eletricista grande mecânico eletricista está de parabéns, viu Luciano? fiz o serviço do meu carro estou gostando muito com você quem indicou foi quem viu, né? quem indicou foi Bil Bil Guaxinim aí aquele menino Léo, meu genro aí reforçou aí fui lá e confirmei Luciano, meu abraço então vocês que são daqui de Jaboatão né? ali no Batorel perguntar ali onde é a oficina do Luciano todo mundo ensina todo mundo vai ensinar onde é a oficina do Luciano ô Bil agora aquilo ali que é na frente da usina onde era a casa do Dr. Joel aquilo ali agora vai ser o que, Bil? rapaz, isso ali vai ser um atacadão ali, né? vai ser um atacadão, né? vai ser um atacadão, né? vai ser bom, né? a conversa vai ser um atacadão é, vai ser bom e... vai ser bom vai ser bom pra pra quem gosta de atacadão mas eu, sinceramente eu não valorizo muito atacadão não por causa do comércio local que essas coisas, né? tá acabando com o comércio local é grupo muito rico estrangeiro aí não é? e o comércio local os comerciantes local tá aí na pico por conta disso, né? escola tegra, né? vai ser do mesmo jeito do barracão, né, Bil? quando o barracão for engolido pelo supermercado, né? pela esfeira grande tem as cooperativas se asa, né? cooperativas, né? naquele tempo tinha cobal você lembra quando o caminhão da cobal encostava ali de lá do posto Bulhões? não lembro eu trabalhava com combe naquele tempo ali tu era combeiro? tu já fosse combeiro, Bil? quatro anos de bulhão aí e a cavaleira de tudo eu já fiz seu Marcílio, Bil? como é que tá seu Marcílio? rapaz, seu Marcílio tá meio aduentado das pés mas tu te chama tio, não é? chama meu tio, é aduentado das pés, né? mas tá bem tá vivinho, né? tá vivo graças a Deus e dona tá boa também como é o nome da chapa? e a Bela dona Bela, rapaz dona Bela tá boa um abraço e seu Marcílio dona Bela os filhos ali dois rodas dois rodas Marcelo dois rodas meu abraço é hein? Marcílio é, Marcílio meu amigo também as meninas também as meninas já estavam trabalhando no banco Beto aposentou-se Beto é da minha idade olha só ô Bil ali era o Batorel, né? era o Batorel o Batorel invadiu em plantas ali em pé de pau, né? tá virando mata, né Bil? tá virando mata essa roça de bananeira aí bota a banana? bota a banana bota pois é minha gente estamos vendo aí um pouquinho do muito que foi os inambulhões os inambulhões não esquecendo do pessoal todo o pessoal da velha guarda aí da usina bolhões fala aí um bocado de mecânico que já passou por ela biomecânico de caminhões o mecânico foi seu Isaac Tony eu Tony Paulo Mago Paulo Mago meu amigo japonês 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 tá lá em corveto agora é Tony de São Antônio não foi? foi Tony de São Antônio de tapioca é eu né Bio Bio também Patrícia minha filha Adolfo ah Patrícia Patrícia sua filha e Adolfo seu genro e sua filha já tem dois netinhos lá né já tem dois netinhos salve o nome do seu netinho rapaz eu não sei não e aí aproveitando querendo mandar o meu abraço para Romualdo dos Teclados aí de Matriz da Luz grande sucesso aí tecladista de primeiro foi quem gravou gravou o forró Guaraz Canavieiro tá no Youtube Guaraz Canavieiro com Romualdo dos Teclados minha gente você precisa assistir dá um like para a gente dar uma força a Romualdo para que ele possa gravar o seu primeiro CD oficialmente né agora quero mandar meu abraço para Mão na Luva alô Mão na Luva Lanterneiro dos bons né agora é fotógrafo sempre ele foi fotógrafo né Mão na Luva irmão de daquele menino que foi vereador de Nelson Irineu o pessoal do seu Irineu né primo irmão tudo aquele abraço lá aquele pessoal todo dos Sirineu Manu grande sinicalista ainda está por ali para Matriz da Luz né minha parentela os Norato alô alô Bil Norato alô alô Pisciliano já se foi mas tem Luiz Norato e Severino Norato que foi cabo ali também o pessoal de Dalva Dalvinha tia Dalva viúva de Milton Barreto dona Dalva né está ali na igreja sempre sempre seu filhão meu primo querido Alexandre Alexandre motorista da Metropolitana Nino nosso amigo também que foi motorista tratorista né irmão de Jorge irmão de aquele que trabalhou no escritório muito tempo foi balanceiro Tom Ito Tom Ito né irmão daquele que foi administrador muito tempo também foi administrador irmão dele rapaz Zé era Zé oh meu Deus esqueço Zé Gino rapaz Zé Gino é Zé Gino pessoal todo aí meu abraço né o ministro Eucrides que era fornecedor ali no Palame e o meu abraço todo especial meu amigo Joel de Senhorzinho família de Senhorzinho em geral né Geraldo que tá lá em Caruaru e Joel grande cantor Joel meu amigo Joel meu abraço viu Joel tô esquecido de você não meu querido amigo né Joel pessoal todo aí de Senhorzinho ali do Palame aquele abraço né cerrando mais um vídeo aqui alguém que eu esqueci me pedindo meus perdão pedindo mil perdões não é realmente não consigo me lembrar de todo tem mais alguém que tu esquece esqueci é mil bichita aí ô mil guaxininha eita um abração não esqueçam de dar seu like se inscreva no meu canal nos ajude a levar mais filme pra você não é Cícero Cícero motorista pessoal todo aí Bibilda Rural pessoal todo aí né baixinha pessoal todo aí do Matril da Lua meu abraço e aí e aí e aí e aí e aí